E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos ao Tech News E o iPhone 6 Plus nos Estados Unidos, um aparelho desbloqueado, custa mais ou menos R$2.200 É claro, eu estou falando do iPhone 6 Plus com 128GB, o aparelho top do iPhone 6 Plus E lá nos Estados Unidos ele vai custar R$949 Se você converter, vai dar mais ou menos R$2.200 Então você faz as contas, se lá esse aparelho vai custar isso, imagina aqui quanto ele vai custar Mas é claro, o Plus vai ter modelos mais baratos, como o iPhone 6 Plus de 64GB Que vai custar R$849 Mesmo assim, o valor ainda fica um pouco alto se você converter para real E saiu um rumor de que a Apple pode lançar ainda esse ano um iMac com tela de retina e 5K Eu falei 5K de resolução Esse rumor veio de uma empresa taiwanesa de pesquisa chamada Witsville E segundo ela, a Apple pode lançar ainda esse ano, como eu falei no começo Esse iMac com tela de 5K e retina E esse modelo teria 27 polegadas Lembrando que quem entrou nessa briga também de 5K foi a Dell Recentemente ela anunciou um monitor 5K sensacional Então parece que a briga de monitores 5K começou entre Apple e Dell Vamos ver no que vai dar Esse foi o Tech News Eu fico por aqui Um grande abraço E até o próximo Tech News Tchau Tchau Tchau, tchau.